Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim trazer pra você mais um conteúdo do nosso Gol Bolinha, do nosso Gol Geração 2. E hoje o conteúdo que eu vou te falar é o que? O segredo da direção um pouquinho mais macia no Gol Bola. É isso aí. Tá achando que sua suspensão tá meio ruim, tá meio pesada? Eu não digo que vai se fazer milagre, mas eu sei que ajuda muito porque eu já fiz o meu carro aqui. E melhora realmente. Realmente quem tem a sensibilidade do carro percebe uma diferença na parte. O que a gente sabe sobre peças móveis do carro? A gente sabe que grande das peças móveis, grande maioria, grande parte, precisam de lubrificação. Por quê? Porque ocorre um atrito ali no movimentar delas. E a suspensão tem muito essa parte de se movimentar. Então tem muita parte que é engraxada, muita parte que tem rolamento. E uma das grandes partes que eu já percebi que ajuda e faz muita diferença é essa parte aqui do prato do nosso Gol. Por quê? Quando a gente monta o prato aqui do carro e tals, ele tem a parte aqui de rolamentos e tals. Então acontece, lá dentro da haste ele tem um rolamento. Ele tem um rolamento que fica ali no prato. Por quê? Pra ele poder se movimentar junto. Porque o prato ele não roda, ó. O prato ele fica parado e aqui o eixo se movimenta. Tipo, ela tem aquele gingado aqui. Então, tipo assim, tem uma peça ali que muita gente chama de rolamento. Não é bem rolamento, mas muita gente chama de rolamento. Então o que a gente pode entender? Se a gente lubrificar ele, melhora a relação do atrito. Você diminui o atrito das partes. Porque querendo ou não, mesmo que isso aqui não rode, ele tem uma movimentação quando a gente vira o volante. Se você reparar, os pratos eles estão alinhados. Se eu for lá, porque a roda tá alinhada. Se eu for lá e movimentar, deixa eu só te mostrar, só pra você ver um exemplo. Se eu vim aqui, por exemplo, ó. Movimentar aqui, ó. Ó, vamos lá, ó. Vamos ver. Ó, eu movimentei aqui. A gente já vê aqui, ó. Tem uma movimentação, ó. Ó. Olha ali. Já não tá mais alinhado. Então, ele se movimenta conforme a gente mexe a roda do carro. Então, nada mais legal do que a gente lubrificar toda essa parte do sistema aqui. É muito interessante, ó. Olha aqui. É muito interessante a gente lubrificar. O que eu recomendo? Eu vou fazer isso porque, assim, Eu já preciso depois, futuramente, mexer nessa suspensão. Trocar, fazer uma revisãozinha. Porque já faz muito tempo. Tem muito tempo que eu mexer na suspensão. Mas, eu recomendo você usar um WD-40. Por quê? No WD-40, a composição dele, toda a composição, Não agride borrachas. Então, borrachas, plástico, Não é agredido com a composição do WD-40. Na própria embalagem, já foram feitos testes. Ele não agride borracha, não resseca, nem nada. Por isso que ele tem um valor mais elevado que os outros, Mas também a qualidade e a usabilidade dele é bem mais alta do que os outros lubrificantes, no caso. Dos outros desengripantes. Então, por isso que ele é um desengripante, um lubrificante. Ele é muita coisa. Então, dá pra gente fazer. A gente pode tentar fazer com vaselina spray também. Mas hoje, de início, eu vou usar o quê? Eu vou usar o nosso desengripante. Só pra você ver aqui, como é que é o esqueminha. É muito simples fazer. E isso aqui melhora, viu meu guri? Eu já fiz no carro. Faz muito tempo que eu fiz. Deve ter ido pra lá de seis meses. Então, você imagina. Tem atrito, tem contato. E acaba ressecando. Então, vou fazer aqui. Coloquei o biquinho aqui. Aí, a gente vem com o nosso lubrificante. Dá uma agitadinha daqui da LookTight. Também é muito bom. E aí, a gente vem e faz assim, ó. A gente vem e faz assim, ó. Coloca aqui. Coloca aqui. Aperta, ó. Apertou. Aí, vem aqui, ó. Olha lá. Vem aqui, ó. E faz em toda a volta. Toda a volta. A gente faz em tudo isso. E depois, faz os dois aros. E a gente vem e movimenta o volante. Deixa eu te mostrar. Considere o barulho aí, que é porque tem uma serralheria aqui perto. Mas eu lubrifiquei lá. O que você vai fazer agora? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer isso daqui. Pra quê? Pra aquele lubrificante, pra aquele desengripante, ele adentrar dentro da borracha, dentro dessa parte que tem a movimentação. E conforme você tá fazendo essa movimentação do volante, ele vai tá fazendo o quê? Ele vai tá lubrificando, diminuindo a tripa ali, entrando ali, o desengripante, entre as partes ali da suspensão. Melhora muito, meu amigo. Melhora muito. Eu vou falar pra você. Melhora muito. Você não tem ideia do tanto que melhora. Você vai sentir, lógico, eu tô no terreno aqui. Carro ligado, assim, movimentar. O volante se torna pesado, por ser uma direção mecânica. Porém, quando você tá andando, você vai sentir a diferença na leveza dele. Tipo, é muito, ele fica muito mais suave. Melhora muito. Faz e dá uma olhada. Deixa aqui nos comentários aí se você fez. Se realmente sente diferença. Quem tá acostumado com o carro e nunca fez, sente diferença. Eu falo pra você, depois que eu fiz a primeira vez, eu falo pra você, realmente vale a pena fazer isso e realmente ter um resultado muito bom. Porque um simples lubrificante traz a melhoria ali e tira o atrito ali entre as peças, o que causa ali uma melhora significativa na parte da direção do carro. Você sente a direção um pouquinho mais leve, mais suave pra você dirigir. Igual eu disse, não faz milagre, mas porque tudo envolve. A gente tem partes de buchas, a gente tem partes de rolamento de coluna, a gente tem a própria suspensão, a gente tem pneus, calibração de pneu. Tudo isso influencia. Então, é tudo um conjunto. Tem muito barulho aqui, guri. Desculpa, mas assim, é tudo um conjunto. Mas se você fizer isso na suspensão do teu carro, pode ter certeza que vai melhorar muito. Você vai ver diferença, tá? Eu já falei, desculpa os barulhos, quem tem uma serraderia aqui perto e a gente não grava em local aberto, tem esse problema. Mas melhora muito. Eu acho que deu pra você entender a lógica e o porquê fazer isso. Com certeza vai ajudar o teu carro e com certeza você vai ver diferença aí na direção do teu carro. Igual eu falei, não faz milagre, mas ajuda muito, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você quer muito mais conteúdo de Gol Direção 2, clica na abenha do lado e se inscreve no canal que vai ter muito conteúdo pra você automotivo, muito conteúdo de Gol Direção 2, muita dica boa que tem certeza que vai te ajudar. Então, se inscreve, se não perder esse conteúdo, precisar de peça também pro teu carro. Primeiro link, comentário fixo, tem bastante peça. Ajuda lá que você dá uma força pro canal a estar trazendo mais conteúdo pra você, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Encontro lá no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Falou e fui!